Hoje um programa especial no Bate-Papa com Antônia Chavalha, presidente da Comigo. Chavalha, e como que eu vou permitir, incentivar o cooperado, seja ele produtor rural pequeno, médio ou grande, porque nós estamos falando do cooperado, não interessa o tamanho da propriedade. Quando se trata de competência também, nós estamos falando, ele é competente dentro da área dele. E nesse momento? Quem pode, a gente tem diversos exemplos aqui, de produtores pequenininhos que tiravam 100 litros de leite, numa área, por exemplo, de 30 alqueiras, certo? Hoje ele está tirando em 15 hectares, 3 mil litros de leite. Ou seja, a eficiência dele cresceu demais. Sem fazer grandes investimentos. Começou gradativamente com a orientação da cooperativa, orientando a família. E são grandes, hoje estão tendo, são profissionais. O pai, a mãe, a filha, o genro, a nora. E fizeram a gestão, e a família toda está na fazenda. E o que eles tinham no passado, não dava nem para sobreviver. Mas foi ao longo de uma cadeia de anos. E assim acontece na agricultura. Começa com gestão responsável, não importa o tamanho da área, aumentando a produtividade para ter renda. Sem custo na mão, você não sabe se você tem renda. Se você não sabe quanto você está custando para a lavoura, você não sabe quanto você vai ganhar. Então você tem que saber quanto você custa. Quanto custa o seu carro, o imposto do carro, o seguro do carro. Tudo isso você tem que saber. A energia, o gás, tudo. Você tem que saber quanto custa. Quanto você custa por hectare da sua propriedade. Aí você vai estar organizada para crescer. E anotando todos os seus pagamentos. Tem hora que a gente vê, ah, mas me executou. Homem, espera aí, você não tem controle? Nós mandamos a cobrança do banco, e o banco é que faz a cobrança. Nós não temos condições de ligar para todo mundo, 9 mil associados todo dia, falando que o negócio dele vai vencer. Então, esse controle, esse olhar, ele precisa começar a fazer lá em casa, lá na propriedade. E aí é o que ele tem que fazer. Se a mulher está ajudando, ou a filha está ajudando, tudo o que ele comprou, ele tem que entregar para poder jogar no sistema, para ver as datas de pagamento. E o que ele vai receber e como ele vai pagar. Aquilo que ele está comprando. Esse é o primeiro passo para ter uma organização. Esse é a primeira parte do processo. O processo mais importante é a praça de custo da família. Pois é, e nesse ponto aí que você está falando, nós já acompanhamos aqueles casos, assim, de nós chegarmos lá e vermos nessa propriedade organizada, está no caderninho, mas está tudo anotado. Ele não precisa ter um sistema caro, né? Porque às vezes a gente fala de sistema, ele acha que vai dar trabalho demais. É simples, simples, simples o controle. É o livro caixa, entrada e saída. Crédito e débito. E as datas de pagamento para se organizar. Pegou dinheiro no banco, vou pagar isso e isso, de ato da tal, é porque eu tenho que ter esse dinheiro para pagar. Vou comprar um insumo, vou me organizar para pagar. A questão da organização faz você ter mais tranquilidade para pensar no seu negócio. E aí criar mecanismos. Se você estiver desorganizado financeiro, você não tem tempo para nada. Você perde muito tempo, meio perdido. E agora, nesse momento aí, porque agora a minha desorganização, eu boto culpa tudo no coronavírus. Não, isso é... A questão da agricultura, não tem... Graças a Deus, na agricultura pecuária, ela não está tendo problema. Tem problema em outros, no sul do país, questão de seca. Isso é outro, outra coisa. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar na agricultura. Os preços estão bons e gerando resultado. E a colheita também, os números estão bons? A colheita de milho está aí, os preços estão bons. Eu acho que a pessoa colhendo... plantando dentro da janela, é difícil perder uma lavoura de milho ou de surco. Não podemos exceder achando que vai chover o maio inteiro. E esse ano é cedeiro. Então, são coisas de gestão. Vou comprar os insumos, não plantei nem a só, vou comprar o insumo do adubo. Ou a semente, compra para 70%. Para ver como é que vai ser o plantio. Agora compra para 100%, depois planta mais tarde, aí eu já tenho a semente ou o adubo, vou plantar. Não é assim. Então é preciso que faça tudo com cautela. É preciso que faça tudo com cautela. É mais fácil você comprar do que sobrar e você tem que pagar para ficar para o outro ano. Então, tudo isso é gestão. E a cooperativa tem dado essa orientação. As mulheres têm contribuído com a família, mudou a família. A gente tem certos relatórios. Eu um dia estava no término de um curso de mulheres, passei em uma mesa e um associado falou assim, ó, coisa melhor que vocês fizeram aqui foi a minha mulher participar. Mudou tudo a nossa relação. Então, precisa ter compartilhamento, paciência, porque a mulher vai sair de casa, vai fazer curso, vai fazer isso, o filho, mesma coisa. Tem hora que fica incompatível. Ele sai da universidade cheio de teorias, mas pouca prática de gestão, principalmente de gestão financeira. Às vezes ele está bom até com conhecimento técnico. Agora, quem está lá na propriedade tem o conhecimento prático. Então tem que unir essas duas coisas. Não chega lá e quer mudar tudo. Não é assim. Não, a primeira coisa é que quer fazer o controle financeiro. E aí vai se organizando. É toda empresa, todo negócio tem que ter organização financeira. E aí tem sucesso na atividade. E essa questão dos filhos? Porque aí o meu pai é cooperado. Chega um ponto que eu não estou nessa linha. Eu preciso ser uma cooperada... Não, você como filho de associado, você pode participar dos cursos. Mesmo não sendo associado. A esposa não precisa ser sócio para participar. o esposo sendo associado, ela pode participar. Hoje tem cota para produtores menores poder participar? Você paga um saco por alqueires. Antigamente era muito dinheiro. Quando nós entramos era muito dinheiro naquela época. Tanto era muito dinheiro que deu para comprar 20 alqueires de chão ali onde é que é o parque industrial. Depois pusemos mais 70 mil. Na época era 30 mil. Pusemos mais 70 mil para financiar o primeiro armazém. Aí fez cota capital e nós pagamos isso em 10 anos. Os produtores pagaram. Então hoje as pessoas falam que está tudo pronto, está tudo fácil. Hoje não busca do associado. Você retia 10% do produto para pagar o armazém. É, o investimento está lá, né? Então hoje está tudo... O produtor não está pondo dinheiro hoje para ser sócio da cooperativa. É um saco por alqueire. Tem prazo para pagar. E mesmo quem tem acima de 100 alqueires só paga 6 sacos. Então e nessas... Em qualquer município o produtor pode buscar... Em qualquer município. Nós estamos indo para Mineiro e vamos construir uma loja lá. Certo? E o entrado do associado o dinheiro que eles estão pondo não dá para pagar o terreno. E eles vão ter os benefícios da comida. Não tem todos os benefícios. Porque ela tem uma sustentabilidade e está levando dinheiro de outra região popular. É, porque esse detalhe da segurança... Vamos aproveitar que a gente está em nível nacional aqui para fazermos rapidinho que o nosso tempo já está ficando esgotado. A orientação que você daria para que as pessoas fiquem atentas para entrar naquilo que é realmente sério. Eu acho que toda pessoa que não está bem intencionada ele tenta iludir a pessoa envolver principalmente aqueles que têm bom papo. Vamos dizer assim. Isso tem hoje no mercado. Tem hoje no mercado algumas pessoas que chegam no produtor não, vou te fazer esse pacote só dessa empresa aqui mas vai ficar mais barato mas não oferece a quantidade adequada às vezes a pessoa... Nós tivemos muitos produtores esse ano que perderam o sorbo por causa de praga de pulgão uma paga simples de ser matada na hora certa. Nós tivemos produtores em algumas regiões aí não é falta de falta de acompanhar a sua labura porque o pulgão se pegar na hora certa não dá prejuízo nenhum. E tem gente que vai colher menos de 50% porque não fez a pulverização na hora certa. Eu fiz uma só e minha lavura está excelente. ele tem que entrar andar no meio lá ver e ter o agrônomo para ajudar ele o agrônomo quem compra os insumos na cooperativa tem assistência técnica quem faz o plano técnico na cooperativa tem assistência técnica não é uma vez na lavoura por safra ele vai 10 vezes se for preciso 15 vezes sem custo para o produtor basta ele comprar os insumos aqui e ainda no final do ano ainda recebe troco na cota capital e 15% da sobra vai ele comprar insumos ou pagar a conta então eu acho que se fizer uma análise bem feita agora a questão das cooperativas que tiveram sucesso ou não tiveram sucesso passou uma época difícil o cooperativismo certo e aquelas cooperativas que nasceram para o arroz vamos dizer assim e depois não acompanhou para a pecuária ou não acompanhou para a agricultura elas ficaram para trás então é preciso acompanhar é preciso modernizar sempre as pessoas e as vezes as pessoas vão para a cooperativa como um trampolim político aqui se quer sair candidata qualquer coisa seja diretor ou funcionário tem que afastar da diretoria se é funcionário tem que afastar também então o primeiro passo é não usar a cooperativa não usar a cooperativa como vitrine como palco nós podemos usar os políticos mas não eles usarem a cooperativa isso eu acho que é espetacular Xavali eu quero te agradecer por esse momento aqui muito obrigada para nós é sempre uma honra nós estamos num momento gratificante que é os 45 anos e eu acho que isso é uma alegria muito grande para todos os cooperados e para toda a equipe de colaboradores nós temos uma equipe muito boa senão teria essa eficiência toda nossos diretores conselheiros funcionários que são fantásticos e isso é muito importante a gente ter o equilíbrio necessário e atenção necessária e o acompanhamento necessário e as pessoas vê com os olhos alegres e com o brilho no olhar essa estrutura que foi construída pelos produtores aqui na região muito obrigada parabéns e eu fico aqui agradecendo a toda a equipe aqui Chavalha muito obrigada pela parceria o apoio também ao sucesso no campo o apoio também